Você acabou de se desligar da empresa e não sabe quanto tempo você tem pra poder abrir um processo trabalhista? Não sei Quer saber um pouquinho mais? Não Então acompanhe o vídeo de hoje Não E já vai deixando seu gostei Não Clique no botão inscrever-se para sempre receber vídeos como esse aqui e ative as notificações Não Clica no sininho aí hein Ai que delícia porra Certamente que sim Bom pessoal, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, prevê que para exigir créditos resultantes de relações de trabalho Tem prazo prescricional de 5 anos para trabalhadores urbanos e rurais Sendo que o limite para propor a ação é de apenas 2 anos após a extinção do contrato de trabalho Ou seja, em outras palavras, após a saída do trabalho, seja por demissão injustificada, pedido de demissão ou por qualquer outro motivo O trabalhador vai ter até 2 anos para poder ajuizar a sua ação Mas você tem que se ater a alguns detalhes aí Como por exemplo, o tempo de trabalho Quanto mais você demorar para ajuizar a sua ação, menor vai ser o período exigido aí na ação Vou dar um exemplo aí para você Vamos supor aí que você entrou na empresa na data de 10 do 10 de 2005 E saiu após 10 anos de trabalho no dia 10 do 10 de 2015 Como você já sabe, você tem até 2 anos para poder processar a empresa Ou seja, você teria até a data de 10 do 10 de 2017 para poder processar a empresa No entanto, caso deixe para entrar com até o limite dos 2 anos, ou seja, no dia 9 do 10 de 2017 O tempo de trabalho a ser levado em consideração do trabalho vai ser os últimos 5 anos contados do ajuizamento da ação Que vai ser a data de 10 do 10 de 2012 até 10 do 11 de 2017 Obviamente você terá perdido 2 anos de direitos A data contabilizada para exigir direito é sempre de 5 anos retroativos à data que foi ajuizada a reclamação trabalhista Agora, vamos supor que passe 2 anos Aí não tem mais jeito, né? Você vai ter perdido todo o direito que você tem de receber as suas quantias aí que eram devidas para você Mas e o FGTS? Também só se pode exigir os últimos 5 anos? É uma dúvida bastante frequente Pois bem, vou responder para vocês Essa é ainda a única exceção A gente pode ainda exigir os últimos 30 anos Mas a cada ano que passa, o período diminui conforme a orientação da decisão proferida pelo STF Supremo Tribunal Federal Daqui a algum tempo, vai ser 5 anos como os demais direitos trabalhistas Então, basicamente, é o seguinte, né? Se você saiu do seu trabalho Você tem até 2 anos para poder entrar com o seu processo trabalhista e correr atrás dos seus direitos Via de regra é isso aí Bom, pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários No final deste vídeo, vou deixar o link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Afinal, nem só de assunto sério a gente vive Do outro lado, vou deixar o link para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto feio o link para você inscrever-se aqui no canal Agora sim, pessoal, estou indo embora, hein? Que Deus abençoe a sua vida Pois em Deus não somos ninguém Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!